E eu vou vim com o louço, aqui em Faldo em Gosto, vídeo e hoje a gente tá aqui com um X1. Exatamente, mano, eu chamei o meu amigo Edu Koff, exatamente, pra tirar um X1. Ele vai tá um pouco lagado, mas a gente vai jogar tanto um Death Run, como a gente também vai jogar um contra um. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, faz muito tempo que eu não trago um vídeo com o Edu, mas a gente às vezes joga Fortnite em off mesmo, eu cheguei e falei assim, ó, gravar um vídeo? Ele falou, bora! E a gente resolveu fazer esse mapa maravilhoso, então sério, bora deixar 5 mil likes nesse vídeo, bora bater essa meta aí, que eu sei que vocês conseguem. Também não esquece, gente, se inscreve no canal, clica no botão vermelho e ativa o sininho pra receber todos os vídeos, porque são dois vídeos todos os dias. Primeiro é o meio-dia, que é esse, e o segundo é 17 horas. Eu vou pedir uma coisa muito importante pra você, vem aqui na loja de itens, clica em apoia o criador, escreve o código Dengoso e clica em aceitar, mano. Assim, você vai tá me apoiando na loja. Olha só, eu vou tá mandando uma skin de Travis Scott pra alguém, uma pessoa que tá me apoiando na loja. A skin eu vou tá mandando pro Wells Square, mano. Então aqui, ó, continuar, enviar presente, porque eu sei que ele tá apoiando o código Dengoso, e eu tô dando essa moral pra ele, mano. Tá lá a skin de Travis Scott, que daqui a pouco ela vai tá indo embora. Então tá esperando que apoie o código Dengoso, deixe aí embaixo o seu nick, e além disso, não esquece de apoiar. Mas é isso, gente, fiquem com o vídeo, que ele tá muito, mas muito legal. Gente, é o seguinte, eu entrei aqui no Moro Criativo, e essa é a ilha que a gente vai jogar hoje. Exatamente, 1v1 Rainbow Death Run, e tem 30 níveis no total, então acho que vai ser bem maneiro. Bora entrar lá, porque a pessoa, meu adversário, já tá aqui dentro. E aí, meu amigo, como é que você tá, Edu? Eu nem preciso falar, né? Feliz. Não, não, não. Não, por quê? Dengoso. O Dengoso perdeu pra mim, no outro vídeo, me deu uma skin, e perdeu o vídeo. Ah, não, mano, olha só. Ele vai perder de novo, vai perder de novo, a gente não quer conversa. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aqui hoje. Conta a história, conta a história. O Edu virou pra mim e falou assim, vamos X1, e eu cheguei e falei, pô, eu vou ganhar do Edu, irmão. Só que eu não ganhei dele. E enquanto eu tô contando essa história, você já tá começando o Death Run? Edu, que negócio é esse? Não, não, eu só tava testando. Tava testando, tá. E aí, foi nessa, mano, eu tive que dar uma skin pra ele, eu dei aquela skin no Rei de Ouro pra ele. Aquela skin que, pô, ó, vocês viram que lançou faz muito tempo, mas eu juro, não... Diz o Dengoso que perdeu o vídeo, mas eu acho que ele simplesmente deletou mesmo. Não quis postar porque eu perdi? É, deletou, deletou. Não, não fala isso, Edu, não fala isso que eu vou ficar triste. Eu não tô entendendo como que pula esse negócio aqui. Você não tá vendo o negócio azul ali? Não, pra mim eu não podia pular ali, né, besta? Não, claro que pode, né, Edu? É que tipo, se não fica difícil, ó, você pula aqui e depois você vai ali, mano. Aí agora já é mais difícil. I didn't know. Oh, você já sabe, você sabe bem nessas... Eu errei. Eu ia falar que você sabe bem, eu errei e você tá na minha frente. Beleza, então. Não, não tem problema. O que acontece é o quê? Ai! Eita, agora eu vou te ensinar como é que passa isso daqui direto e sem parar. Você quer ver? Eu quero te mostrar isso. Posso te mostrar? Como? Ó, passa aí que eu quero primeiro... Peraí, eu tô conseguindo. Não, você tá conseguindo. Hum, olha aqui. Eu tava, eu errei aqui, eu errei. Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar como a parada é boa. Olha como eu aprendi com o tempo, ó. Técnicas milenares. What? Que é se passa. Não, não, não. Não vai só pra mim, não. Meu Deus! Ah, no cantinho, no cantinho, no cantinho. Você tem que ir pelo cantinho. Só que aí você tem que cair sempre na... Aí, ó. Aí, ó. Boa. Boa, mano. Que isso, mandou bem. Mandou bem. Que traída. Que traída você, hein? Ó, o detalhe é que o que acontece. O Edu, ele basicamente foi uma das pessoas que me fez começar a conhecer Death Run. Tanto que foi há muito tempo atrás, numa live sua, que você falou, vamos jogar aquele Death Run do Scissors. Você lembra? Eu? Foi você? Eu? Não sei, cara. Não lembro mais. Só sei que foi lá que eu comecei a jogar Death Run e foi lá que eu fiquei apaixonado, entendeu? E é por isso que agora eu só jogo isso. É mais ou menos isso. Aí, ô, mano. Achou que ele tava apaixonado por um lugar de você? É pelo Death Run. Desculpa, ô, mano. E agora, Dengoso? Ih, você tá lá atrás? Não, eu tô aqui, ó, na sua frente. Como pula isso aqui? É que esse daí você tem que, tipo, você tem que ir e voltar, só que você tem que meio que tomar um pouquinho de cuidado, sabe? Porque você tem que fazer como se fosse uma trap normal. Só que você não liga tanto pro chão, sabe? Fazer nem atrás do ar, só que no ar. Só que, não, não precisa fazer no ar, não precisa fazer no ar. Só vai fazer isso, só que bem no cantinho. Não tá aí, não. Calma, vai aí. Aí, ó, foi. Pula lá embaixo. Pula nesse aí, depois você já pula direto, pula de novo. Boa. Aí, tá mandando muito duro. Bugar agora de você, bugar agora de você. Ah, quero ver o que você vai ganhar de mim, mano. Não, bugou, bugou. Ai, esse aqui é difícil, isso daqui é o pinballzinho, essa parada nova pra você. Na verdade, a realidade, a realidade é isso. Tem muita coisa nova pra mim, e eu não sei... Que que é isso? Que bug é esse? É meio bugado mesmo isso daqui. Isso aqui é meio bugado mesmo. Mas vamos ver aqui, ó. Isso aqui já é um pouco mais antigo, mas é um pouco dificinho. E a gente consegue isso, só que depois a gente morre porque não tem nada pra parar, gente. Mas, ó, eu tô gostando desse mapa, eu achei ele bem colorido. Tipo, dá pra você disputar com seu amigo legal. Não tem, tipo, uma desvantagem de lado, você acha que tem? Tem, porque você joga todo dia. Não, aí é diferente. Isso aí eu tô falando desvantagem de lado, tipo, o lado da esquerda e o lado da direita. Pode ser nos dois e aí, tipo, vai ficar suave, sabe? Vamos ver, vamos ver se é o seu lado melhor. Ah, não dá pra ir pro seu lado. Não dá, não dá. Não tem como você interferir no meu death run. Eu tô aqui, ó, te esperando. Mas daqui eu já aceitei que eu vou ficar aqui forever. Você vai ficar aí forever. Não fala isso pra mim, Edu. Não fala isso que eu confio. Eu não, não. Eu odeio gelo. Eu odeio. Você não gosta de gelo? Eu parei de fazer... É, eu parei de fazer vídeo de death run por causa disso, né? Por causa do gelo. Por causa... Ah, não. Aí eu tô ficando decepcionado, Edu. Eu não sei nem pular, ó, esse negócio. É porque, mano, existe muita coisa que mudou desde que você começou, assim, a fazer esse death run. Que o detalhe é que eu, por exemplo, já falei pra você algumas vezes que eu pulo no scroll. Por isso eu acho mais fácil. Eu não uso espaço. O que que isso influencia? Isso influencia que o scroll, ele dispara vários pulos. Então, com certeza, eu vou pular. Mano, eu não tô conseguindo o negócio, eu não sei. Pode ir, pode ir sem mim. Pode ir? Então tá bom. Vamos ver como é que tá o resto desse death run. O bom que o jeito que eu te comprei pra esse vídeo foi assim, Edu, fica tranquilo que eu vou pegar um death run facinho. Foi isso que ele falou, gente. Ele falou. Foi desse jeito. Foi bem gostoso. Eu jogo você se não for death run de... De louco. Eu bote coisa que a gente, sei lá, tira PVP, entendeu? Briga. Por exemplo, tem um mapa de safe muito legal que dá pra eu ganhar de você. Entendeu? Igual a gente ganhou da última vez no negócio de gelo. Até acho interessante. Mas tá com medo. Eu tenho medo, eu tenho medinho sim. Eu tenho aquele pouco medo, mas você ficou preso na fase 7, eu fiquei preso agora na fase 10, tá ligado? É mais ou menos assim que tá acontecendo. Mas não tem problema, eu acho que agora eu passo. Ô, Tiff! Ai, meu Deus do céu. Mentira, que você vai chamar o Tiff pra passar pra você. Mas eu não consigo. Eu não consigo, tô com certeza. Chama ele lá, quero ver. Quero ver se ele passa também. Eita, caramba. Eu tô aqui numa parte de pitch. Gente, eu não consigo. Eu vou embora, Digozo. Você vai embora? Você não sabe que eu vou embora? Eu vou embora. Sério que você não consegue passar, Edu? Eu tô passando aqui tranquilão. Não vai! O gelo é tão fácil, Edu. Como você fala uma coisa dessa? Não é fácil. Olha isso, olha o chat. Olha o chat. Você tá toda hora morrendo, né? Eu tô vendo, eu tô vendo. Me explica, me explica. O que que eu tô fazendo? Ó, você tem que ir direita, esquerda, direita, esquerda. Tranquilinho, sabe? Quanto que eu pulo? Quanto que eu pulo? Quanto que eu pulo? Você pula na hora que você pisou no bloco, você pula. Pula sempre o mais rápido possível. E você não precisa pular antes na parada de gelo, não. Como assim? Você não precisa pular antes, sabe? Eu não sei como te explicar também agora tão certo, né? Não! Eu cheguei no final! Eu cheguei no final, eu morri. Ah não, mano. Meu Deus do céu. Eu pensei que você ia ficar comigo, Digozo. Eu pensei que a gente ia ser amigo. É que você falou pra eu ir e eu acabei indo. Mas tipo... Então, mas é assim que funciona, né? A gente fala pra ir, mas a gente vê, testa assim, né? Pra ver se tá sendo amigo ou não tá sendo amigo. Ah, mas você sabe que eu sou uma pessoa meio besta. Eu não vejo assim essa... Essa... Tipo, ah, vai! Eu sempre sou uma pessoa que vai, sabe? É nesse meu jeito de viver. Mas assim... Então... O quê? Eu vou sair, eu vou quitar. Você vai quitar? Não, se você que tá, relaxa que a gente vai pra... A gente vai em outro... Pode ser um Death Run ou pode ser um X1zinho. X1, X1. Você quer um X1? De coisa, eu não consigo. Não consigo. Como que faz pra passar isso? Mano, é só ir indo. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um negócio no dedo que não vai. Eu tenho um parque, eu acho. Meu Deus do céu. Quer então? A gente vai num... A gente vai num mapa X1, então. Contando que eu tô com o lag, tá, gente? Tá? Então, se o negócio ganhar é por causa disso. Ok, beleza. Beleza, então. Vamos pro mapa X1. Rapaziada, é o seguinte. A gente resolveu jogar tipo um Zone Wars agora. Eu nunca joguei Zone Wars. E o Edu, ele manja um pouquinho. Mas vamos ver. Porque ele tá com ping lá dos Estados Unidos. Então ele deve tá com 160 de ping, Edu? Preparado, negócio? Preparadíssimo. Tô eu e tô aqui, mano. A gente pegou o maior mapa de Zone Wars que tem, mano. E eu não faço ideia do que vai ser. Vai ser a primeira vez jogando isso daqui. Ó, a gente tem... Nossa. A gente tem umas armas boas, hein? Tem umas armas boas, não é ruim, não. Isso aqui, né? Calma lá que eu tô meio mal. Eu tô meio mal. Tô tendo um problema aqui, Edu. Eita! Calma lá. Tô tendo um problema aqui, não. Tô tendo um problemazinho, tá aguentando, não? Mano, vou falar pra você. Não é isso. Nossa senhora, mano. Eu tô muito ruim. É legal jogar com você que você fica concentradaça. Nossa, é que eu fico muito concentrado, mano. Eu tentei aqui agora, só que eu levei 200 na cara, mano. Não sei nem se foi 200. Fala comigo, Eduzinho. Não, eu vou falar contigo. Eu vou falar contigo pra eu ficar mais calmo. Pode ser? Balenota skin, balenota skin. Não, hoje não. Hoje não vai ser outra skin, não. Não tem skin na loja que você queira. Tem? Não tem. Eita caramba. O que que é isso? Isso mudou? Mudou. Mudou. Gostei. Eita, pega. Ó, aqui, ó. Agora, basicamente, a gente tá tipo numa arena, tá ligado? Nossa. Calma lá, que eu peço tilt. Nossa. Vai, quebra aí. Calma lá, mano. Não posso perder assim, não. Ai! Eu errei, sabe? Eu, sabe quando a safe vem em você e fica tudo assim, tipo, azul? Eu entendo a sua reação, porque eu também levei esses 200 na cara. Eu gostei desse mapa aqui, sabia? Com mais gente, deve ficar cada vez mais legal, mano. Eu não sou acostumado a fazer boxe daquele jeito, porque eu sou muito ruim de ditar. Mas é legal pra treinar, é legal. É da hora pra caramba pra treinar, porque, tipo, isso aqui é uma situação mais, vamos dizer, mais difícil, né? Uhum. Tá, o detalhe é que você nasceu no meu raio de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô sem a... Ai! Nossa, manzinha. Acertei? Acertou! Nossa, isso daí... Ah, é lag, né? Eu vou falar, é que eu não sei como que acertei isso daí, não. É que tem lag, tá ligado? Só que agora eu vou falar contigo, enquanto a gente... Porque eu acho que se eu falar contigo, eu vou ficar um pouco mais calmo, sabe? E aí eu vou conseguir... Eu vou conseguir, tipo, jogar... Não! Ai! Meu Deus! Fica aí, fica aí! Caramba, mano! Vou ficar louco aqui, Edu. Vou ficar louco. Eu vou morrer pra ter. Ai, não, mano! Não sei o que que eu sou muito ruim, cara! Ai, agora... 2 a 2! A gente, não, ó. No Death Run, a gente pode dizer que eu ganhei. E aí agora, nessa parada aqui, que você pediu, eu tô perdendo, mano! Eu tô perdendo! Nossa, senhora! É que eu fico nervoso, sabia? É que no coração fica palpitando, ó, tá... Eu vou tirando o Sniper, você esqueceu, né? É, fiquei... Nossa, fiquei louco, mano. Olha aí, você tá do meu lado ladinho, mano. Tá? Nossa, errei. Não! Nossa! Não, eu errei! Não! Não! Eu sou péssimo nisso de box. Eu tentei construir, mano! Eu não consegui construir! Ai, caramba, eu tô adorando isso daqui! Cara, é sério, eu achei muito legal, Edu. De verdade. A gente tá na rodada 6 já. Eu sou péssimo nisso de box, Nengoso. Você percebeu, né? Não, percebi, percebi, né? Tipo, eu não percebi que você é péssimo. Eu percebi que eu sou horroroso. Mas tá, ó, vamos até acabar essas rodadas? São 10 rodadas no total, tá vendo? Ai, ferrou, eu tô de box de novo. Não, calma lá, não tô nem te vendo. Ah, tá, te vi agora. Só que qual é a chance de você do nada me dar uma snipada e eu morrer aqui? Grande, não é? Ai! Eu acabei de fazer isso em você. Eu acho que foi grande a sua. Eu tava tentando aqui fazer um esquema aqui de abrir e fechar, mas eu sou horrível. Mas é muito difícil, porque você tá com 160 de ping. Eu entendo totalmente, porque, pô, vamos cair entre nós, né, rapaziada? Não, não, não tá travando muito. O problema mesmo é que eu, pra editar, assim... Mas, Edu, às vezes o que aparece na sua tela aparece depois, sabe? Você não tem, tipo, uma reação exata. Agora a parada fica louca. Eu só tô perdendo esse daqui, mano. Nossa, ó o cara aqui. Calma. Te ajude, bom Deus. Calma lá. Calma lá. Ai, bugou! Ah, você caiu. O que é isso? Aí, aí... Essa aí acabou que foi de graça. Pode ter sido, pode ter sido. Porque toda vez que eu vou jogar contigo, tá ligado? Às vezes tem esse problema de lag mesmo. Mas relaxa, agora vamos lá. Agora eu vim na box, eu odeio isso aqui. Falta alguns, falta alguns. Fica tranquilo, ó. Ó, vem aqui, ó. Fica forte. Vai jogar safe. Vamos ver, então. Vamos ver como é o seu safe. Eu vou ter que avançar em você, então. Vamos ver como é que vai ser. Ai, caramba. Ai, carambinha. Você tá do meu lado, mano. Tá bom. Deixa eu pensar como é que eu vou jogar isso aqui. Nossa. Nossa! Nossa, senhora. Quase, quase. Mano, como assim, mano? Como assim, esse negoso? Quase que eu morri, mano. Foi muito louco isso daqui. Isso aqui quase que eu morri. Foi, tipo, muito pouco. Você viu? Eu fico muito aberto. Eu não consigo me fechar. Sim, sim. É porque, tipo, eu também agora... O que acontece? Eu, ultimamente, eu ando vendo uma galera jogar, tá ligado? Às vezes a galera tá jogando essas coisas assim. Só que eu não... Eu tenho crassofobia dentro da caixa. Eu também não gosto de fazer caixa, não. Aqui, ó. Agora, vamos lá que essa daí é a penúltima rodada, Edu. Nossa, mano. Tem que saber onde é que você tá, mano. Ó, tô vendo que o negócio vai dar ruim aqui do jeito que eu tô pensando, hein. Ai, nossa senhora. Quase que eu caí. Quase que eu caí, não é? Mas, enfim, calma lá, ó. Caramba. Tentei, hein. Tentei, hein. Toma cuidado, Edu. Ai! Nossa! Morreu? Morreu pra ser? Eu ia comer o peixinho e não deu. Não, beleza, beleza. Caramba, mano. Agora, a última aqui pra gente ver. Pô, eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse. Esse é mais divertido, mano. A gente tem que jogar mais esse aqui. Isso aqui é bem legal, mano. O outro lá é fechado, é mó difícil. Ó, agora vamos ver qual vai ser o último que vai decidir, tá ligado? Última rodadinha. Ah, você matou. Ah, não. Você não matou, não. Que susto, mano. Tá meio susto aqui agora. Cadê você? Tá, achei. Beleza. Eu te vi aí. Vamos. Vamos, time. Calma lá. Carrega. Nossa, mano. Isso aqui vai ir pro lado. Ai. É, morri de queda. É, realmente. Isso aqui eu acho que tava sendo... É tipo o Seca em Tiroteio, tá ligado? Tava diferente. Eu acabei vencendo, mas é que a gente tava muito ruim um contra o outro. De novo. Quer de novo? Quer de novo? Ah, eu gostei mais dessa. Eu queria que fosse só dessa. Como se fosse só dessa? Nossa, eu sou péssimo em box. Não, mas relaxa, relaxa, relaxa. Que a gente vai aprendendo. Vamos mais uma, então. A última, sim. Uma terceira. Que seria. Olha lá. Box. Essa daqui é um pouco difícil mesmo, ó. Porque às vezes eu posso pegar a sniper, ó. Já mirar na sua cabeça, ó. E já tirar o tiro. Poderia ter te matado aqui já de começo. Mas eu quero uma batalha de box, tá ligado? Nossa senhora. Nossa. Calma. Mano. Eu não tô matando. Eu sou uma lenda nesse jogo. Quanto life você ficou? Quanto life ficou? Eu fiquei com 50, eu acho. Eu perdi muita danada, Edu. É, Fian, difícil. Isso aqui é difícil pra caramba, mano. Eu gostei de jogar. Eu acho que deve ser muito legal. Com, tipo, 16 pessoas. Você sabe, né? Quando você sabe. Não, quando você sabe é muito legal mesmo. Mas, mano, com 16 pessoas isso aqui deve ser engraçado, mano. Deve ser legal pra caramba. Tá, bora lá. Filho da mãe, mano. O cara já veio rasgando aqui. Ah. Nossa senhora. Agora eu fui ligeiro. Mano. Agora eu fui ligeiro. Eu dei... Saquei só essa jogada. Você se constrói, você faz todo. Fica lá em cima, né? Tem que ficar em cima, pô. Eu tô tentando melhorar. Só que agora tá 2x0 pra você, tá ligado? A parada aqui é maneira. A parada aqui é... Não pode ser grande. Você ganhou uma? Ou não? Ah, não. Eu ganhei uma. Ah, eu ganhei a primeira. Tá 1x1. Tá 1x1, é. Caramba, não sabia não. Ai, eu esqueci que essa daqui é... Calma lá. Uh, errei o tiro aqui. Muito feio. Nossa, eu tô descadinha, filho. Eu pedi pra morrer aqui. Nossa, eu tava pedindo mesmo. Ainda bem que você fez isso aí. Nossa. Eita, caramba, mano. Eu fico nervoso quando vem aqui o negócio, sabe? Ai. Da mãe. Tirei no ar ainda, filho. Calma lá. Tô calmo. Ai, caraca, mano. Nossa senhora. Eu vou ficar louco isso daqui, Edu. Eu vou ficar louco tá falando isso aqui, mano. Você vacilou. Você vai se botar empatado. Você ganha lá, eu ganho aqui. É, mano. Vamos ver isso aqui, mano. Bem que não, que eu ganhei uma de você lá, né? Então, ó. Qual que você ganhou de mim? Hum, ok, 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 ok. Bora ver, ó. Mano, da hora. Eu tô gostando disso daqui. Olha, caramba. Aí na hora que eu olho isso daqui... Já bora então. Bora então. Vou lançar poucas balas na sua cabeça, Edu. Você vai ver, ó. Se prepara. Tá me procurando? Tava. Até que eu achei. Valei. Nossa, que pecadinha. Valei, valei. Eu não posso. Eu esqueço. Tá no raio. Moleque, tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Essa bala foi boa. Ah, 2x2, 2x2. 2x2. Vamos lá. Assim que eu gosto, competitivo, tá ligado? Assim que eu gosto, fica maneiro. Bora lá, inta, caramba. Cadê você? Tá vendo, né? Eita, caramba. Calma. Edita, edita. Não, eu errei. Ah, não tem coisa. Corta. Hum. Ah, moleque. Mano, mano, mano. O seu tiro não dá dano. O meu tiro não dá dano? O meu tiro só dá dano. Mano, olha, eu tô adorando isso daqui, Edu. É porque você tá ganhando, né? Não, é. É aquele ditado. Você sabe que eu sou aquela pessoa que só gosta quando tá ganhando. Quando eu tô perdendo, eu já fico... Porcaria, vamos pra outra. Ah, tá. Ó, agora é só a área. É só a área. Calma. Você usa o passinho, né? Não. Eu não uso, não. Você vai morrer. Caramba, mano. Nossa. Nossa, não deu. Ficou nas costas. Não, mano. Você conseguiu construir? Oi? Onde você construiu que eu não vi? Eu construí, eu editei e aí eu fui pra você. Não, não, não. É a hora que você caiu. Ah, eu construí? Eu falo pra você daqui, eu também não sei se é onde eu construí. Mano, agora com esse panorama, a gente... Um do outro lado, mano. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Mano, eu tô meio susto. Eu tô meio susto. Caramba, mano. Eu juro pra você que eu tomei um susto muito grande agora. Eu tomei um susto muito grande agora. Eu tomei um susto muito grande agora. Eu tomei um susto mais ligeiro com você aqui, porque senão eu não vou conseguir matar, não. Eu falei, mano, o que que vai acontecer agora? Caraca, cara. Nossa. Oi, 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 oi. Nossa senhora, tô brincando, foi. Não. Fica na safe aí, fica na safe aí. Hum, sério, eu aprendi de safe, irmão. Nunca mais, nunca mais o brinco. Caramba, ó, agora é que me digitar. Se você vencer, a gente vai ter aquela parada. Você vai, tipo, ou a gente vai empatar, ou eu vou vencer de você, tá ligado? Porque ou agora você empata, você não consegue vencer essa parte. Eu tô com 55, você tá com 53. Kill, kill. Ah, kill? Eu tô com 5. 5? Então você tá bem na frente. Mas você tá com 3. Caramba, o cara é sujo, mano. É igual a você, fi. Caramba. Se assim isso aqui dá errado. 8.000. Tá. Eu tô, mano, eu tô ficando louco aqui. Eu nem sabia que eu tinha... Nem sei onde você tá, pra falar a real. Nossa senhora, nossa. Gostou, né, Edu? Hum, toma esse duzentos, meu amigo. Nossa, eu não vi. Já era, já era. Rapaz, já era. Acabou. Eu acho que é isso. É a última, você é de honra agora. A última de honra. Vamos ver como é que vai ser, mano. Eu tô, eu gostei. É uma parada mais competitiva? É, é uma parada mais competitiva. Eu não achei que eu ia me dar bem? Não achei mesmo, mas... Mas, né? Mas é mais legal aqui. É mais legal aqui. É legal, é legal pra caramba aqui mesmo. É porque no Death Run é muito de tática, né? É muito disso. Você já sabia a manha, né, mano? E você não tá jogando faz tempo assim pra saber as manhas. Ha, você viu, né? Gostou dessa. Gostei. Faz de novo. Vou fazer. Só tem que saber aonde. Nossa. Prendi ele, prendi ele, prendi ele. Calma. Nossa. Quebrei. Ah, é. Não! É isso então, mano. É isso então, rapaziada. Foi mais ou menos isso. Eu resolvi tirar um X1 com o Edu. Só que a gente entrou no Death Run. Só que realmente ia ficar uma parada bem desregular a gente jogar um Death Run. Sendo que toda hora eu tô fazendo Death Run. O Edu, tipo, faz muito tempo que ele não fica entrando no Fortnite. Muito obrigado por ter participado do vídeo, mano. Mas é isso, gente. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou, hein? Tchau. 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 Tchau.